Seja bem-vindo, estamos começando mais uma entrevista da hora de antemão, grato pela sua audiência. Bom, no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que é apaixonante, né? Eu não sei se eu tenho escolhido os assuntos assim que me apaixonam, né? Ou eles acabam chegando para mim, que é a fotografia, a imagem, né? Nós vamos falar da terceira semana da imagem em Cuiabá, que é uma realização do curso de fotografia da Unique Pantanal. E para falar disso eu estou aqui com um dos organizadores, que é o Júnior Martins, jornalista. Muito bem-vindo, grato pela presença. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer vir falar sobre um evento que também nos agrada, né? Atinge o coração, que é sobre a imagem e sobre a fotografia. Bom, eu queria que você contasse primeiro, Júnior, para a gente um pouquinho como é que foi a ideia, do evento, ele está na sua terceira edição, você está lá desde o princípio, você chegou depois, conta um pouquinho para a gente. Esse evento ele é realizado pela turma de fotografia do terceiro semestre, sempre pelo terceiro semestre. É um curso universitário, ele tem dois anos, quatro semestres, né? E o terceiro semestre, a terceira turma, sempre realiza esse evento. Então ele está na terceira edição, significa que outras duas turmas também já realizaram o evento. Ele faz parte, ele é complementar a uma disciplina, ele é avaliativo, então o bom desenvolvimento do evento se reflete nas notas dos estudantes, né? E ele é realizado para mostrar a imagem, para valorizar a imagem, imagem num todo, não só fotografia, quanto vídeo também, né? Arte visual em si. E claro, ele tem uma pegada um pouquinho maior com a fotografia, porque os organizadores, que é essa turma de fotografia, são da fotografia, né? Militantes do campo. Sim, sim. Eu gostei do tema, Cuiabá e seus 300 anos de contradições. É, o tema é bem oportuno, por conta do aniversário de Cuiabá, né? Então ele veio a casar com isso, e o contradições colocado no nome do tema, é para que se mostrem coisas boas e ruins desses 300 anos de Cuiabá, né? Se trate dessa contradição, temos coisas boas, temos, e temos coisas não tão boas também. Então se mostra tudo um pouco. Em que medida essa contradição está refletida nos palestrantes escolhidos, na temática, nas palestras? Olha, ela começa até com a apresentação de abertura. O evento são três dias, no primeiro começa às 19 horas, e tem a apresentação do artista musical, 15 minutos de apresentação, que é o Billy Spindola. Não sei se você viu nos últimos dias, última semana, e ele viralizou um videoclipe dele, que é justamente uma crítica social, uma crítica política, né? Um videoclipe de música, né? Em que ele faz uma crítica aos políticos, inclusive com imagens do nosso prefeito, né? Naquela situação que ele foi pego lá, com o dinheiro caindo do paletó. Então tem essa crítica política, já começa daí, né? Na apresentação. Mas o evento também não fica só em torno da política, né? Ele passa por outras coisas também. Tá. Eu vi aqui alguns nomes bem conhecidos, né? O próprio Banavita, o Rai Reis. Como é que está organizada, assim, as mesas? E assim, vai ser... Vão ter exposições e palestras? Ou vão ter só palestras? Como é que é? Bom, no primeiro dia, após a apresentação musical, começa a mesa redonda. É o dia da mesa redonda. São quatro pessoas que vão falar sobre alguns temas. A mesa redonda, como que ela funciona? Tem um apresentador, em que ele vai dando temas, e os quatro convidados falam sobre esses temas, né? E aí vai estar lá o Banavita, que é um documentarista, é fotógrafo também. Ele é especializado em cobrir, com documentários, com fotos, as etnias, os índios, os povos indígenas. Além dele, tem o Rai Reis, que é bastante conhecido, né? Um fotógrafo multifacetado, digamos assim. Ele trabalha em várias frentes da fotografia, né? Tem o Rodolfo Luiz e tem a Mari Juruna. A Mari Juruna, inclusive, chegou a ser premiada em 2013 como a melhor fotojornalista de Mato Grosso. Então, um time de peso, um time rico de conhecimento. Já no segundo dia, também começa às 19 horas, vamos ter palestras, são três palestras. Começa com o casal Ahmad Jaray e Bruna Obadosky, que são mestres em estudos contemporâneos, fotógrafos também, trabalham na comunicação. Depois, nós teremos um segundo palestrante, que vai ser a... Jeanne Martins, que ela é geóloga e trabalha com fotografia, fotografando a vida selvagem. Assim, em especial a fauna, né? Fauna matogrescense. E depois, o terceiro palestrante vai ser o Hernani Júnior. Ele é um dentista, mas ele fotografa há muito tempo e ele fotografa o Pantanal Matogrescense. O foco dele é o Pantanal Matogrescense. E ele fotografa em todas as estações do ano, né? Então, pega desde aquele cenário cheiro de água até aquele seco, né? Parceiro do Mike Bueno. Parceiro do Mike Bueno, que eu chamo de mestre dos magos, né? Porque o Mike Bueno é um cara que conhece tudo de fotografia. Espetaculares, né? É um gênio da fotografia e ele é um dos membros da equipe do Mike, né? É, eu sei. Eles são... É apaixonante, assim. Pra quem não conhece, o trabalho deles é realmente maravilhoso. Complementando, no terceiro dia, aí a gente tem o giro fotográfico. Ele já é de manhã. Começa 8 horas da manhã, vai até as 11. E o ponto de encontro já não é mais no auditório da Unique Pantanal. Já é na Praça Lencaço, de frente à prefeitura. As pessoas se encontram ali e vai ter um passeio pelo centro histórico de Cuiabá. Pra fotografar ruas, arquitetura do centro histórico, a vida que tem toda ali, né? E isso vai ser guiado pelo também dentista e fotógrafo, Amaury Santos, que é reconhecido. O trabalho dele é sempre exposto em exposições, né? E durante esses três dias, em paralelo, tem a mostra fotográfica, que é uma mostra lá na Unique Pantanal, das fotografias dos estudantes do curso de fotografia, desde o primeiro semestre até o quarto. Certo. Você falou o primeiro, o segundo, o terceiro, mas que dias são esses? Dia 23, cai numa quinta-feira, 19 horas. Dia 24, sexta-feira, 19 horas. E no sábado, 8 da manhã, eu giro o fotográfico. E quem pode participar? Como é que faz pra participar? Tem um link, ele pode ser acessado, por exemplo, se eu procurar Semana da Imagem Unique Pantanal no Facebook ou no Instagram, vai aparecer a rede social ali e lá nos perfis tem os links de inscrição, né? Certo. A gente tá colocando aí na tela, é um nome difícil, né? Essa abreviação, twixer.me nh7k. Esse é um link direto, né? Vai direto pra inscrição. Mas você pode procurar também Semana da Imagem Unique, Cuiabá, você vai chegar por outros caminhos. Sim. Com relação à fotografia em si, quer dizer, vocês tentaram aqui misturar um pouco o foto-jornalismo, com a fotografia de natureza, um pouquinho do documentário, né? Como que isso é distribuído dentro do curso, João? Bom, o curso, ele é... Esse curso é especificamente sobre fotografia. O documentário, ele não... Pra nós, ele não entra. Mas é que essa Semana da Imagem, a ideia é que fala da imagem em si. Então, a gente trouxe também outras áreas que não são as nossas, como o vídeo, né? Mas com relação à fotografia, o curso abarca todos os estilos, né? Desde a fotografia de natureza, fotografia street, né? Foto-jornalismo, fotografia de moda, fotografia publicitária, ou estilo, como também é chamada, fotografia de esportes, que é uma área que eu atuo bastante, né? Então, todos eles são abarcados ali dentro desse chapéu do curso aí e que nos preparam tanto pra ser um fotógrafo nessas áreas, quanto pra também diretor de fotografia em documentários, né? Então, tem uma pegadinha ali também, mas não tanto quanto a fotografia. Como é que você chegou na fotografia? Você é formado em jornalismo? Eu formei jornalismo, né? Formei jornalismo, comecei a atuar nos veículos de comunicação de Cuiabá, né? Que é o lugar onde eu resido. Escrevendo, né? Escrevendo matérias e aí, em algum dado momento, eu achei que era necessário também fazer a foto pra colocar na matéria, né? Já fazia o material completo. A gente chama de hipertexto, né? Fotografia, o texto, também o vídeo, né? Todos os demais componentes pra fazer um hipertexto pra internet. Comecei a fazer a fotografia e aí, com o tempo, acabei dividido, né? Gosto de escrever, mas também gosto de fotografar. Aí passei a fazer os dois. E aí, veio a necessidade de também me formar na fotografia e aí concluo agora, até o fim do ano, eu tô formado também. Legal. A gente olha hoje, Júnior, por exemplo, pro Instagram da vida, que ele conta o cotidiano, né? Com imagem, basicamente. São imagens. Como é que isso influencia, você acredita, o trabalho do fotógrafo? A sensação que eu tenho, às vezes, é que nem sempre a técnica prevalece, né? Quer dizer, às vezes é feeling, é sensação, é sensibilidade, né? Também. Eu acredito bastante na técnica, no método. Hoje em dia, por exemplo, você vai trabalhar tanto no vídeo quanto na fotografia, você consegue organizar em timelines. É um conceito pessoal. Eu organizo em timelines. Qual que é a primeira timeline de um vídeo ou de uma fotografia? A história, a narrativa. O fulano tá fazendo alguma coisa. A história. Segundo a timeline, a iluminação. Durante essa história, tanto de uma foto, uma sequência de fotos ou um vídeo, a iluminação, ela vai mudando. Então, ela tem a sua timeline, sua própria vida, sua própria linha do tempo. Outra timeline, figurino. Outra, cenário. Outra, a arte envolvida ali, desde a textura, da claridade, né? Da iluminação aqui. Contraste. Contraste. Todas, tem várias timelines técnicas. Por exemplo, um vídeo. Você pega o roteiro da história e aí o que acontece? Você transforma aquele roteiro em imagens. Decupa em imagens. Pega essas imagens, que são a sequência de quadros e entrega para os diferentes setores. Iluminação, arte, fotografia, figurino, maquiagem. E cada área técnica cria sua timeline, sua linha do tempo, que vai ser associada com a linha do tempo do roteiro. Aí você tem um quadro a quadro com todos os pontos da história, né? Como trabalhar as cores, como trabalhar a iluminação. Cada coisinha ali tem uma técnica, tem uma forma de fazer. E isso é o que enriquece a fotografia. Agora, como é que eu ponho tudo isso no automático, né? Porque uma coisa é a gente ter tempo para planejar. Outra coisa é eu me ver no meio de uma manifestação estudantil. Sim, não. Também tem a fotografia espontânea, né? Que é bastante rica também. Que é um pouco como dirigir, talvez. Quer dizer, você está acostumado a fazer aquela construção, o esqueleto, o roteiro, as timelines que você está chamando. E aí, quando você se vê numa situação, você dirige no automático. Sim, você acaba... De certa forma, você acaba construindo, né? Você comprime os processos, digamos assim, né? O que você teria uma semana para produzir, um mês, você faz isso em alguns segundos, né? Meio que no automático. Como você está... É que nem no esporte. No esporte, o atleta repete o mesmo exercício várias vezes, todos os dias, para que lá na competição aquilo saia muito rápido, naturalmente. Como um reflexo. Na fotografia é a mesma coisa. Você faz todos esses processos, você repete ele diversas vezes, para que a hora que você precise executá-los sem planejamento, de forma espontânea, ele saia como um reflexo. E, de fato, isso acontece se você treinou bastante, né? Para isso. Bom, ó, a auditória da Unique Pantanal é pequenininho, tá? São 80 lugares, mais ou menos. Como é que faz para se inscrever? É, procura... Ó, o caminho ideal. Procura no Facebook, Semana da Imagem, Unique Pantanal. Ou no Instagram. Lá no perfil tem o link para você se inscrever. Aí você coloca... Se inscreve lá, coloca nome, algumas outras informações e está inscrito no outro. Depois é só comparecer no evento. Leva um litrinho de... É isso que eu ia falar. Tem uma caixinha de... De leite longa vida. Tem uma caixinha de leite, né? Porque o evento é gratuito, mas se você puder levar um litro de leite, ele será doado a uma instituição de caridade, né? Uma instituição filantrópica. É, não é se puder, não. Faz favor de levar, porque faz parte do processo, né? É, sim. Beneficência, né? Bruno, nós estamos chegando no fim do programa. Eu queria, assim, deixar o microfone aberto para alguma consideração a mais que você queria fazer. Fique à vontade. Bom, queria convidá-los, convidar a todos vocês para comparecer a Semana da Imagem, em especial os colegas de profissão, os fotógrafos, né? E todos os demais colegas que trabalham com a imagem. Vai ser bastante rica, será bastante rica, terá profissionais reconhecidos e que são conhecidos por todos vocês e que têm coisas interessantes a se falar. São profissionais de segmentos diferentes, então, para agradar a maior parte de vocês. E vamos lá, compareçam, ajudem nós, estudantes, a realizarmos um bom evento. Bom, 23, 24, 25 de maio, Nick Pantanal, você entra aí na Semana da Imagem, Nick Pantanal, se inscreve, leva sua caixinha de leite e aproveite, porque são pessoas incríveis. Banavita, Amadjahá, Bruna, Hernani, que é só fera, né? Vale a pena para a gente aprender, sempre é bom aprender mais. Parabéns pela iniciativa, conte conosco, né? Estamos aqui. Obrigado. Só tem a agradecer, né? Bom, você sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 11h40 da manhã, 5h da tarde e 7h40 da noite. Também no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima. Música Música Música